Durante o mês de agosto, várias ações são realizadas para fortalecer a causa social de proteção às mulheres. Foi com esse objetivo que forças de segurança e proteção de alfenas se reuniram em pontos estratégicos para distribuir materiais e orientar a população. Principalmente mulheres que ainda enfrentam medo ou dificuldades para denunciar seus agressores. Nós promovemos uma campanha, campanhas de conscientização ao combate à violência doméstica. E especialmente hoje nós comemoramos o aniversário da Lei Maria da Penha que comemora hoje os seus 18 anos. Aqui no município de alfenas a gente tem uma ação integrada junto com os outros órgãos da rede de proteção, CRAS, CRES, a Polícia Militar também tem uma patrulha especializada para atender os casos de violência doméstica. E é por meio disso que a gente consegue formalizar as nossas denúncias e dar prosseguimento às investigações que versam sobre violência contra a mulher. Nós estamos atualmente articulando um trabalho em rede, tanto rede municipal quanto rede estadual. E aí a gente faz um trabalho de acolhimento, acolhimento e acompanhamento para que essas vítimas tenham um desenvolvimento, uma potencialidade na vulnerabilidade que elas estão enfrentando. Além dessas ações, equipes especializadas proporcionam um atendimento diário, incluindo apoio jurídico e psicológico. A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica é composta por uma dupla de policiais militares, sendo uma policial feminina, que sou eu, e o Sargento Xavier, o policial masculino. E nós fazemos visitas às vítimas de violência doméstica e também aos agressores, com o intuito de cessar esse ciclo de violência doméstica em que a vítima vive. Fazemos também fiscalizações de medidas protetivas. O intuito mesmo de cessar esse ciclo de violência doméstica e permitir que essa mulher possa ingressar novamente aí na sociedade. Nós, guardas municipais de Alfenas, possuímos um dispositivo que nós chamamos de botão do pânico, onde as vítimas que são encaminhadas pelo judiciário de Alfenas possuem esse dispositivo, são cadastradas na guarda municipal e quando elas passam por determinadas situações de perigo iminente, esse botão é acionado e logo aparece na guarda municipal, na central única que nós temos, que é no monitoramento. E em apoio com a polícia militar, deslocamos até o local imediatamente e sanamos o problema que está acontecendo. E para acessar esse suporte, há meios de contato que facilitam a denúncia e a obtenção do apoio. A polícia militar por meio do 190, denúncias anônimas por meio do 180 e nós também atendemos por meio do atendimento presencial. Aí basta que alguém, a própria vítima ou alguém de sua confiança compareça à delegacia para registrar as ocorrências e poder ser atendida e acolhida e encaminhada aos órgãos da rede de proteção.